Agora é hora da minha querida Chaipier trazer as novidades aqui no nosso Bom Vivã. Estamos aqui na Bola de Sabão para gravar mais um quadro Bom Vivã Baby, falando hoje com a pediata Cristina Souza Neto, que vai tirar as minhas dúvidas, as da Eli, que eu sou mãe de primeira viagem, a Eli já tem dois bebês e sempre temos muitas dúvidas sobre esse início da maternidade, esse início que o bebê chega em casa, o que fazer com ele. Então hoje a Cris vai resolver todas essas nossas dúvidas, cheias de perguntas também que chegaram de amigas, de Facebook, todas essas perguntas ela vai esclarecer hoje aqui para a gente. Eli, mais uma vez, um prazer estar aqui dentro da Bola de Sabão, hoje com a pediatra, vamos tirar nossas dúvidas? Nossa, acho que as maiores dúvidas geralmente são com pediatra, as mamães ficam agoniadas para saber algumas coisas, então acho que é bem interessante esse quadro para poder esclarecer essas dúvidas. Cris, eu acho que quando a gente chega em casa com um bebezinho surgem várias dúvidas, uma delas é sobre o umbigo do bebê, como que eu cuido desse umbigo? É importante você tomar bastante cuidado na limpeza, então as mães têm muito receio, elas acham que não pode tocar, que tem dor, mas na verdade tem que caprichar ali na limpeza. A reação que o bebê vai ter é uma reação do gelado, do gelado que é o álcool, então dá o banhinho tranquila, não se preocupa com a questão do umbigo, Então é importante também sobre a questão do banho. Banho, a criança tem uma coisa chamada reflexo de moro, que é o que? Você deita ela de barriguinha para cima, ela vai ter uma impressão de susto, isso não é susto, não é medo do banho. Então o que a gente recomenda? Que a criança seja voltada de barriguinha para baixo, você vai segurar a cabecinha dela com a tua mão, e de barriguinha para baixo você vai molhar as costinhas, você vai molhar a cabecinha, assim ela não vai se assustar. Terminou de fazer isso, vai enxugar, molhou a barriguinha, vai enxugar e quando tiver deitadinha você vai pegar um cotonete, passar álcool e vai limpar com o cotonete ali, tá? Toda vez que tiver secreção tem que fazer isso. Se a gente não faz isso, a gente corre dois riscos, levar mais tempo para cair o umbigo do bebê e fazer um processo infeccioso. E é importante saber que infecção em bebê é sinônimo de internação, por isso que é tão importante. Bebês não tomam antibiótico em casa, até dois mesinhos de vida o bebê tem que internar para tomar antibiótico, então tem que tomar muito esses cuidados. Cris, então assim, para a gente encerrar, infelizmente, o quadro, porque tem várias perguntas, tem um prazo para o meu bebê sair do meu quarto e ir para o quarto dele? Então a gente fala, eu explico para os meus pacientes na primeira consulta, eu chamo particularmente reflexo de retirada. O que é isso? Quando você sempre vai colocar uma fraldinha bem levezinha em cima do bebê, do rostinho dele, se ele tira isso, né, 71, uma, duas, três vezes, se ele sempre tira do rostinho dele, é porque ele já sabe se defender, aí ele pode ir para o quarto dele. Isso geralmente ocorre entre cinco e seis meses, mas hoje a gente está observando que os bebês, vocês também veem isso, os bebês estão cada vez mais espertos, então tem bebê com três, quatro meses que isso acontece, e se você não levar logo para o quarto dele vai ser aquele sofrimento. Mas eu acho que já pode ir até no primeiro dia, bota uma babá eletrônica, claro que primeiro filho a gente não leva, o meu segundo, primeiro dia já foi para o quartinho com a babá eletrônica, com vídeo, com câmera, conseguia ver o tempo todo, chorava, ia lá, pegava, então já acostumou desde o primeiro dia. Essas são as recomendações da sociedade brasileira, se você me perguntar, eu tenho pacientes que levam para o primeiro dia, mas de fato nunca é o primeiro filho. Verdade, o primeiro dormiu comigo. Está uma delícia o papo, a gente tem que encerrar por aqui, mas vem muito mais Bom Vivan Baby por aí, e a Cris me deu uma dica bem legal, que eu tenho que ir correndo fazer a consulta pré-natal com ela, tem que já procurar o seu pediatra antes mesmo do seu bebê nascer. Vale mais essa dica para vocês no nosso Bom Vivan Baby, direto aqui da Bola de Sabão.